e como é que estão pessoal tudo bem gente estou bem porém descontento com uma situação que o que aconteceu a a família picaros pica antes não começa a ver família escreve na canela comenta compartilha deixa que é lá que eu sou a intenção de família se não sabe picaros pica nunca decepciona sempre traz conteúdo pisar-se pisar a família se não sabe picaros pica nunca decepciona foi eu sempre falo sobre jocelyne jocelyne acaba lança um largo vídeo na noite onde que essa conta se fez indignação sobre jorge e sobre música que jorge faz então jocelyne flam mas é para o mesmo produtora que está distribuindo suas músicas na plataforma digital então onde que vai é para quem se fala uma jorge da lança música dia 6 então aí ele pega a lança música na dia 6 para morrer eu não vou dizer que o bote com jorge então é da prioridade a música de jorge escute dia 8 para lança música então canta escute jorge que lança música na noite jorge ben lança música na dia 12 na data que Jocelyne lançou música, que está conhecido, mano, Jocelyne acaba lançando até nem uma hora que Jocelyne lançou música, mano. E há muito problema envolvido ele, chamou-lhe a minha palavra, pessoal, que bagulho bem, vocês entendem? E Jocelyne fica muito magoado, muito magoado, e ele queria lançar a música, de que está coincidindo na data com um cantor de Kizomba, em relevância. Então, ele queria lançar a música no mesmo dia que Jocelyne, para morrer a esse amigo de Jocelyne, 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 então, eles comandaram que Jocelyne estava lançando a música, e Jocelyne tinha aquela música projetada para o mês de julho, junho. Você entende? Ele já sabia, Jocelyne já sabia, mas ele estava lançando a música no mesmo dia. Não sabe se é a pressão de rivalidade, e que estão em alguma coisa que passa entre esses dois, na passagem, e que Jocelyne resolve fazer alguma coisa assim. Ok? Então, nessa música, vamos jogar Jocelyne, e Jocelyne bem, mostra esse descontentamento com o Jocelyne. É claro, mas o Jocelyne perde um alguém, um amigo, uma pessoa aqui. Quer dizer, um amigo, uma pessoa que não está sentindo a Jocelyne como um brother, como um irmão para ele, você entende? Imagina. Bom, está tratando alguém como um irmão. Sim, mas a gente tinha falado no vídeo, você entende? Me enche de um pouco de emoção no Jocelyne para morrer, e fala ali a fala de Jocelyne, mesmo, até. E imagina um alguém que está considerando um amigo, que não se trabalhava junto, o outro faz uma cena, o outro está lançando, naquele dia que ele está lançando, o outro está lançando no outro dia, o outro está lançando no outro dia, aquele alguém também lançando no mesmo dia, que bom, o que se conhece, o povo lança. Isso tudo serve uma música. Eu acho que nos últimos anos, o que eu tenho mais tentado é estar longe dos problemas e vir aqui nos stories, falar acerca do problema. George já sabia, mas o Jocelyne está lançando a música naquele dia, para morrer, e mesmo o distribuidor de música, que ele estudou o George, que ele distribuiu Jocelyne. Então, já sabia. George faz aquilo propositalmente, na minha visão de opinião. não, já sabia, mas George faz ele, sim, já fazia virtas para cá, isso. Você entende, sim, mas que George, George, nessa sim, eu tenho opinião, é que ele diminuiu Jocelyne um pouco, e eu consigo, mano, eu consigo, mas com força de fãs de Jocelyne, com força de fãs de Dayme, junta, tem que ter o máximo que se puder. E imagina, se você não fala para o Facebook, uma música de George com ele, também teve não qualquer hora, nem que a questão de número, a questão de like, mas só que, Jocelyne, essa preocupada para a mãe. A gente tem descontentamento, há coisas que não têm acontecido, e eu fiz o possível mesmo, para isso não acontecer, só que... Ele diz que o que é o máximo, 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 o que é o máximo. Imagina, eu invisto muito dinheiro num trabalho, numa música, para dar certo. Alguém que me dá conselho, era um amigo, bem lá, será mesmo dia que eu vou. Imagina, agora se eu vou abrir uma loja, mano, vou abrir uma loja, um alguém que é um bom amigo, que tem que entrar, eu vou abrir uma loja, de modo que eu vou te chamar, mas eu vou sentir mesmo, ressentindo, eu vou sentir mesmo, chatear o mesmo, para morrer alguma coisa, até mesmo com as pessoas, até mesmo com as pessoas, olha, então, é isso que aconteceu com a Jocelyne, Jocelyne faz um vídeo, até emocionante, magoado, e vídeo que é fuzzy mesmo, e George, que é uma pessoa que eu gostava, de George, tchau, 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 e precisamos de Jocelyne também, por si, não é para a música, e às vezes, é ressentimento, e ai, passaram, tem tipo, desenvolvidos, e um parte, que eu estou com a gente, antes de usar, uma é que a Senna, uma vez, muito mais é embaixo, mano, o problema é que, não sei se eu, para não ouvir o passado, será que analisou esta hoje, e Senna, se quer dizer, que está baixo, muito, 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 esta é uma situação, que não acho, que foi correta, e que foi justa, e eu tenho as minhas razões, de sentir como é que, e também estou com um ponto, muito específico, que é falar, que é uma menina, já se fala, e, se tudo ok, uma menina, uma pessoa que eu gosto, me aplaude, é muito importante, se tem um problema, que alguém chama, me liga, não se fala, tudo fica ok, mano, tudo ok, então, tem mais um ponto, que é falar, mas, se eu te ligue, e fala, oh, Jocelyne, é tudo questão de business, que business, me entende, por morrer, senna, não tem música, não tem música, não tem música, não, para trás de música, existem grandes business, grandes negócios, entende, tem muito alguém, que entende, e, eu falo, as pessoas, te mostram, é raro, não, música tem muitos business, tem muita maracotaia, que nós nem, nunca está sendo, que é verdade, estou a sentir, neste momento, porque quem me conhece, sabe que eu luto muito, pelas minhas coisas, e nem sempre é fácil, e realmente, Jocelyne faz um vídeo, que é emocionante, e, eu ainda fica, com o vídeo de Jocelyne, Jorge, nunca faz coisa, que ela é um, menina, essa batalha, essa faz cenas, essa luta, para se caminhar, há uma música, ela só que eu lançai, vim de Milano, e está fazendo sucesso, mesmo com a música, faz um cena, que eu vou fazer antes, e nós fazemos um coisa, que ninguém, que você está esperava, e um coisa, que é chou, 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 você vai lá, ver, tá bom, ok? E ainda, porque você faz, o vídeo de Jocelyne da fala, então família, até porque esse vídeo, o mesmo, o mesmo, o vídeo terá copyright, mas, ainda, 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 é verdade, não é, mesmo, ah, mas, eu tinha, que vir aqui, conversar com vocês, e eu, nem, queria, que isso, acontecesse, um, brazo, na começo, meio temperado, nada, atrás, assim, os trabalhos te acompanham, vocês entendem, vídeo é longo, e tem copyright, que é ter, para, conhecer, ok? Então, fica ligado, clica os mano, punga me si, fica no espírito, mas, vai ter mesmo que ser, há umas semanas, atrás, eu tive uma reunião, com a minha, distribuidora, musical, sempre, trazido, para, os taquitos, explica, mocar, a história, Jody foi falso, com o Jocelyne, mano, foi falso, mamãe, Jocelyne, que também, distribui músicas, do Jody, eu disse, eu quero lançar, no dia 6, e disseram, sim, nesse dia, há vários lançamentos, e também, que lançar música, não data, é barra, é ótima, Jody está lançando, aquilo mesmo, é muda, quando muda, para dia 12, Jody, bem na conta, se muda para 12, o Jody vai lançar, nesse dia, optei por, não lançar, nesse dia, para ele, ter o espaço dele, não que ele, precise tanto, em relação, é coincidência, mano, que coincidência, deixa a menina, brilha, eu tenho o brilho, é um lançamento, da Jocelyne, porém, eu preciso, percebes, eu sei, da relevância, do Jody, eu sei, que eu parque, a menina, esse brilho, não, não, eu sei, alguém, que eu sei, respeita, se ele, se ele, se ele, eu sei, do trabalho, dele, eu fiz parte, também, da cena dele, e ele, fez parte, da minha, e, eu gosto, meu, não sei, fechar, não, não, nunca, e o meu descontentamento, é porque, talvez, o que ele fez, eu não faria, mas a gente chega lá, e, então, esse dia, esse dia, sentei, e, eu sei, se ele, que se ele, eu sei, que ele trabalha, me canta fazer, seis, 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 oito, e, então, optei, para lançar, no dia, doze, optei, para lançar, no dia, doze, porque, sei, aquele dia, eu não ia chocar, com o Jody, qualquer outra, daqui, zomba, normalmente, sabemos, nunca, que eu esqueci, que eu desisto, o sonho, luta, conquista, que, a escolha, da data, de lançamento, influencia, muito, no projeto, na promoção, na atenção, que, um dia, muito alcança, o objetivo, que a brecha, ninguém, um pouco abaixo, com esse comentário, negativo, com esse, público, vai ter, também, isso, influencia, tudo, e, eu, queria, essa data, porque, eu, achei, que, essa data, estaria, livre, e, não, se, não tem a ver, só com ser com o George, podia ser com outros artistas, mas, aqui, a situação, é diferente, é diferente, é uma pessoa, ninguém, não, segue o meu coração, segue o meu pensamento, Deus te levou, é uma pessoa, que, sabe, da minha luta, que, sinto, que, fez parte, da minha luta, e, sabe, que, é difícil, eu, conseguir as minhas, as coisas, e, que, não é fácil, e, todas as vezes, que, eu lanço uma música, é como se, eu estou, mesmo, a parir uma criança, gente, porque, eu, visto, eu, sozinha, neste momento, da minha carreira, praticamente, houve, muito trabalho, por trás, dessa música,